1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 Pessoa Vamos lá, Sim, vamos lá Vamos lá Vamos lá Já voltar assim chorando e maloculha Eu tenho um coração que a ti te busca E é o que esse corpo faz não me ama de mim Eu tenho um coração que a ti te escuta E é o que te cobrou cá Se pode sentir que você está indo a sua visão E não quero alejarse de um segundo porque sabe que me amas Corazão, tu vida está tão atrás E eu consigo ensinar o coração E eu tenho um coração que a ti te escuta Corazão, é minha alma que te ama E não quero alejarse de um segundo porque sabe que você está indo a sua visão Corazão, eu tenho um coração que a ti te escuta E eu tenho um coração que você está indo a sua visão E não quero alejarse de um segundo porque sabe que me amas Corazão, tu vida está tão atrás E eu consigo ensinar o sonido E eu consigo ensinar o sonido Corazão, eu tenho um coração que te ama E não quero alejarse de um segundo porque sientes que você está indo a sua visão Corazão, eu tenho um coração que você está indo a sua visão Corazão, eu tenho um coração 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 Tanto vai ser de mi alma Onde é que vai estar? Olha a volta de 3, um brinco 1, 2, 3! A minha mirada A minha mirada A minha mirada A minha mirada Palma, palma, palma Palma, palma A minha mirada 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 O meu coração é minha alma e me chamar E me alejarse de um segundo porque siente que nunca tem nada Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na